Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, participou nesta tarde de uma reunião com o presidente Michel Temer. Quem tem mais informações sobre o encontro é o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Taísa, boa tarde mais uma vez para você, boa tarde a todos. É isso, o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, ministro Carlos Marum, que é responsável pela articulação política aqui do Palácio do Planalto, ele conversou com os jornalistas agora há pouco, depois dessa reunião que manteve com o presidente Michel Temer, ele conversou sobre a reforma da Previdência. Segundo Carlos Marum, ele diz que tem conversado bastante com os parlamentares nesses últimos dias e que tem sentido, tem percebido cada vez menos resistência dos congressistas com relação a votar, a necessidade de votação da reforma da Previdência. Segundo Carlos Marum, ele tem percebido um sentimento cada vez maior entre a sociedade com relação à necessidade de aprovação da reforma da Previdência para equilibrar as contas públicas do país. E, segundo Carlos Marum, os parlamentares têm percebido esse sentimento ao retornarem para as suas bases eleitorais. Diante disso, Carlos Marum afirmou agora há pouco aos jornalistas que a confiança está se transformando em certeza de aprovação da reforma da Previdência em fevereiro do ano que vem, quando está prevista a votação em primeiro turno lá na Câmara dos Deputados. Ainda, segundo o ministro da Secretaria de Governo, amanhã está prevista uma reunião aqui em Brasília com o presidente Michel Temer, o próprio ministro Marum, também o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e ainda o relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia, justamente para alinhar a estratégia que vai ser adotada em janeiro do ano que vem para conseguir, para buscar essa aprovação da reforma em fevereiro de 2018. São essas as informações. Por enquanto, volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, João Pedro, pelas informações. Bom trabalho para você. E as contas do governo fecharam o mês de novembro com saldo positivo. O relatório da arrecadação, divulgado nesta tarde, mostra que o mês passado registrou um superávit de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O resultado é o melhor para o mês de novembro desde 2013. O superávit mostra que o governo conseguiu arrecadar mais e gastar menos durante o mês. Ainda assim, no acumulado do ano, o país tem um déficit de 101 bilhões e 900 milhões de reais, menor do que a meta estabelecida, que é de 159 bilhões de reais. Passado o Natal, muita gente está de volta aos shoppings, dessa vez para trocar os presentes. Confira agora, na reportagem, quais são os direitos de consumidores e lojistas nos casos de troca. Quem vê essa professora cheia de sacolas um dia depois do Natal, pensa que ela está fazendo compras atrasadas. Engano, ela veio logo cedo ao shopping trocar nada menos que seis pares de sapatos. A numeração ficou pequena, não deu certo. Deu problema? Está tendo problema na troca? Não, por enquanto só não tenho meu número, vou procurar de outro modelo. A lei não obriga estabelecimentos físicos a substituir produtos devido a tamanho, cor ou gosto. As lojas só são obrigadas a efetuar as trocas ou reembolsos em caso de defeito do produto. Mas os consumidores devem sempre exigir a nota fiscal, independentemente do caso. A troca de produto que não apresenta problema depende da boa vontade do comerciante e da política da loja. Portanto, aquela roupa que não agradou na cor, só mesmo com a boa conversa. Mas, se na hora da compra o comerciante promete fazer a troca ao consumidor, aí sim ela passa a ser obrigatória. É um momento também que a empresa tenha a oportunidade de fidelizar um cliente, aumentar a venda, porque aquele cliente pode, na troca, escolher um produto mais caro e pagar a diferença. Foi exatamente o que aconteceu com esse aposentado que ganhou dois perfumes iguais. Aí fiquei com um e vim trocar o outro e fui muito bem atendido, sem problema nenhum. E teve que pagar a diferença? Ah, teve. 50 reais. Mas valeu a pena? Valeu, porque eu peguei um perfume bom, né? Já para as compras online ou por telefone, o consumidor tem até 7 dias após o recebimento do produto para efetuar a troca, por qualquer razão. É o chamado direito de arrependimento. O consumidor pode desistir daquele produto independentemente de qualquer justificativa. Ou seja, comprou no estabelecimento virtual, comprou fora do estabelecimento físico, 7 dias de direito de arrependimento, sem qualquer motivação, precisa trocar o produto. E ainda sobre os presentes de Natal, a Associação Brasileira de Logistas de Shopping divulgou hoje que houve crescimento nas vendas do varejo neste fim de ano. De acordo com a associação, as lojas de shopping venderam mais de 51 bilhões de reais neste Natal, o que corresponde a um aumento de 6% com relação a 2016. Já no acumulado do ano, segundo a associação, as vendas chegam a 147 bilhões e meio de reais, uma alta de 5% com relação ao ano passado. A Associação de Logistas de Shopping atribui o crescimento nas vendas a algumas medidas adotadas pelo governo federal, como o programa de liberação das contas inativas do FGTS, do PIS-PASEP, a redução da taxa de juros e a queda na inflação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho